Yahweh 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 E Diyos Alim O Leng Nangat Mayembe Yahweh 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 E Diyos Alim O Leng Nangat Yahweh 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 E Diyos Alim O Leng Nangat Yahweh 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 E Diyos O Leng Nangat Yahweh I Diyos Yahweh 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 Users Amém, Amém, Amém 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 Tu és o seul Dieu de minha vida Que a glória comece a você, Senhor Jesus Tu és o seul Dieu de minha vida Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Jesus Aleluia Aleluia Glória ao Senhor Jesus Eu sou o teu louro Eu sou o teu louro Eu sou o teu louro Glória ao Senhor Jesus 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 Oh, Senhor Jesus, nós te exaltamos Oh, Senhor Jesus, nós te exaltamos Oh, Senhor Jesus, nós te exaltamos Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Me parlo, je m'enjeu, je m'enjeu, je m'enjeu, je m'enjeu, je m'enjeu, à toi, Seigneur, oh, Seigneur, mon Seigneur, Me parlo. Oh, ma détresse, j'ai crié à toi. Oh, ma détresse, j'ai crié à toi. Je m'enjeu, 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 je m'enjeu J'ai ma genie E j'ai des mães A tua senhora Oh senhora, oh senhora Que m'amor A tua senhora Senhor, Senhor, Senhor Seigneur, Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur, Seigneur Oh, Seigneur, Seigneur Ele chega uma vez que eu digo Não há resposta Ele chega uma vez que meu Ciel Deve-lhe-lhe-lhe Ele chega uma vez que o pecado Éloigno de sua face Ele chega uma vez que a circunstância Éloigno de sua face Mas ela não vai dizer Que você me deixou, Seigneur Mas ela não vai dizer Que você me deixou, Seigneur Seigneur, Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur, Seigneur O que você me deixou, Seigneur? Seigneur, Seigneur O que você me deixou, Seigneur, Seigneur O que você me deixou, Seigneur, Seigneur O que você me deixou, Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur O que você me deixou, Seigneur O que você me deixou, Seigneur Que você me deixou, Seigneur O que você me deixou, Seigneur E o que você me deixou, Seigneur Jesus Oapa Nenha Opa Nenha Opa Nenha Música Ozane, mokonzi nangayo kita lelo yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Yomokote yaki ngayi, natika masumu yoko kangora yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Yomokote yaki ngayi, natika masumu yoko kangora yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Yondeza mea joseye, tele misa moji na masumu yoko kangora yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Yomokote yaki ngay na masumu yoko kangora yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Yomokote yaki ngay na masumu yoko kangora yoye Ozane, papana ngay na eme liyo yoye Amém. 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 Semo na lyobo koe. Na komi na suka yobo akinga wapi. Amém. 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 Malinga babali baboti ngaye komba yo za liko wapi. Amém. Amém. Ibotana la iba lobaki ngayama kombo botye wapi yoyeswe. Nozanei papananda na imilimyo Naray. Kisika nako liba lobaki ngayama kombalaje yo za liko wapi ye. Voozanei papana ana imilimyo Naray. Amém. 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 Amoranga ngayye Losan née Papanangana Emili yoye Maveblesse nasoto Osa liwa pio Akayo sala ye Losan née Papanampana Emili yoye Opezaca Episode Amoranga Sa menangamokon Sina gaye Osan née Na mona, eu penso aqui em banal Sa maestera é ousa lhe coadir Na mona, eu penso aqui em banal Sa maestera é ousa lhe coadir Na mona, eu penso aqui em banal Kitu mba e tele melinga ozali wapi mbuni molonge Ozan ee, papa na nga na eme liyo ee Kitu mba na nga yesu na nga kolongi isanga ya shilo ee Ozan ee, papa na nga na eme liyo ee Ozan ee, ozan ee Ozan ee, papa na nga na ee, ozan ee Ozan ee, ozan ee, ozali mgal Ozan ee, papa na nga na nga Osana sonora na Berbera Osana se morala louco em seu mor alternatives Osana madriese Ogunfoto Amém. 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 Visita minha vida Visita minha vida Touche minha alma Jesus, touche minha alma Minha vida toda, está a sobra Change minha história Minha vida toda, está a sobra Change minha história Aleluia Change minha história Jesus, change minha história Aleluia, changei minha história Jesus, changei minha história Minha vida toda em ti Música 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 Música